Olá amigo apostador, espero que você esteja bem, neste vídeo eu vou te apresentar a única forma para que você consiga se tornar um apostador profissional que realmente venha ter sucesso em todas as suas apostas. Se você está cansado de perder dinheiro fazendo jogos aleatórios na lotofácil e gastando dinheiro com planilhas ou sistemas enganosos que são vendidos descaradamente na internet, te prometendo ganhos absurdos, eu quero te dizer que você está no lugar Taison, vem o Inter para o ataque, olha o gol, atrasado, bola no Campas, dominou no peito, bateu, passa com o perigo, Daniel Jatafim, abriu muito bem, Bussos deu no gol, vem o Taison, GOLAÇO! Pus, cas, queu, pariu! Pus, cas, queu, pariu! Pus, 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 queu, pari, queu, pari, queu, pari, queu, pariu! Pus, cas, queu, pariu! Antirracista capita, Taison! Joga a luva! Jaguar com Deus... Jaguar com Deus... Eu não estou nos vemos em um vídeo... Eu não sei como me faz ai deus, Mas, não me esquece de faço aqui... Eu não fique o bolo, eu não sei como�ii, porque eu quero namerar o Cuba Eu não к ends거림.... Quando eu vi eles podem sair aqui do Novo... O que é isso?